Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Tá no ar, é o Brasil Urgente, que fala do seu bairro, da sua cidade, da sua região. Daqui a pouquinho o Datena chega pra todo o Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2013. Que maravilha, hein? Sexta-feira, dia 10 de maio. Tava todo mundo esperando a sexta-feira, hein, Marcão? Bom, boa sexta-feira pra você, viu? Olha, o Brasil Urgente mostra hoje e daqui a pouquinho, acho que eu já tenho condições de mostrar as imagens, um flagrante da nossa equipe de reportagem. Todo mundo sabe, né, que nesses períodos em que há o Dia das Mães, há o Dia dos Pais, acho que tem duto até no Dia das Crianças, não tem não, Marcão? Enfim, principalmente no Dia dos Pais, na Páscoa, no Dia das Mães e no Natal, tem um bando de presos beneficiados pela lei da progressão de pena. Essa lei concede a esses presos o benefício da saída temporária, ou seja, os presos deixam a cadeia pra passar o período com a família. Qual o problema? O problema é que muitos desses presos são 12 mil saindo agora no induto do Dia das Mães, 3 mil só na região de Campinas, não tem dinheiro pra poder financiar a sua ida até a casa dos parentes, especialmente aqueles presos que moram em outras cidades. E aí, meu camarada, sabe o que tá acontecendo? Sabe o que a equipe da Band flagrou? Presos pedindo dinheiro no semáforo, presos pedindo dinheiro na rua, presos pedindo dinheiro no ônibus, pra poder conseguir pagar a passagem e se dirigir até a casa da família. Agora, o pior não é isso. O pior não é isso. O pior é que esses presos, enquanto não conseguem embarcar no terminal rodoviário de Campinas, estão ocupando o entorno do terminal rodoviário. O que tem lá no entorno do terminal rodoviário, Marcão? Craque. Marcão tá apontando aqui, fazendo com o dedo, bem pequenininho. É o craque. A Cracolândia de Campinas. E os presos da saída temporária estão ocupando a Cracolândia de Campinas. Faça-me o favor, meu camarada. Faça-me o favor. Essas imagens acabaram de chegar com a nossa equipe de produção. O Bruno e o P.A., que são os nossos dois editores lá da retaguarda, já separam essas imagens. E daqui a pouquinho tem o flagrante da equipe da Band, no trabalho de produção da Tuila Maia. Olha, numa boa, sabe? Esse negócio de progressão de pena já enche a sacola de todo mundo. Não enche, não. Porque geralmente o preso que sai pra cometer crime, infelizmente. 5% dos presos, isso não sei o que eu tô inventando, são dados da Secretaria de Administração Penitenciária. Não voltam pra cadeia! E a gente fica aqui, refém do medo. Refém da incerteza. Podendo um camarada desse aí, que até saiu. Vamos considerar que esse camarada saiu da cadeia com o objetivo de visitar a família e depois voltar pra cumprir sua pena. Nós temos que considerar que boa parte pode ter aí uma índole recuperada. O problema, meu camarada, é que ele sai da cadeia sem dinheiro, sem nada. Ah, é um convite pro crime. É um convite pra que ele volte a cometer crime. E aí, Secretaria de Administração Penitenciária? E aí, hein? Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Vem comigo aqui, ó. Nós vamos pra um rápido intervalo comercial. Depois nós vamos falar... Como é que é? Tem imagem de fogo aí, é isso? Então, deixa eu ver as imagens, porque os incêndios estão bombando hoje aqui em Campinas. Infelizmente, diminuindo demais a qualidade do ar. Nós já estamos vivendo aí um período de estiagem, né? É significativo ainda no começo desse período de estiagem. É o fim do outono, tá chegando o inverno por aí. E essas cenas estão se tornando cada vez mais comuns. Cada vez mais comuns. Esse incêndio tá acontecendo agora, ô Vinícius. É agora. Abre a imagem um pouquinho pra mim, Ney. Deixa eu tentar localizar onde é que é esse incêndio. Isso aqui tá me parecendo ali as margens do anel viário prefeito Magalhães Teixeira. Eu posso estar enganado, mas é muito próximo dali. É muito próximo dali. E agora há pouco nós tivemos um outro foco de incêndio, né? Bem próximo aqui ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Não sei se tem imagens recuperadas aí, porque tinha fogo. E o fogo foi alto. As brigadas das empresas aqui acabaram controlando o incêndio. Acho que é isso mesmo, né? Na divisa ali com o anel viário. Aquela região que mageia a divisa entre Campinas e Valinhos, hein? É a região que mageia ali Campinas e Valinhos. Tem a imagem recuperada do incêndio, agora há pouco, controlado pelas equipes que formam as brigadas de incêndio. Tá aí, ó. Fogo no mato. O foco até parece pequeno, né? O foco até parece pequeno, mas provoca uma fumaça terrível, tóxica, intoxica todo mundo. Ah, brincadeira. Olha a quantidade de mato queimado, hein? Olha a quantidade de mato queimado. A gente faz um apelo aqui à coordenadoria de fiscalização de terrenos, que é a COFIT. Ô meu, vocês vão se mexer aí ou eu vou ficar sentados na cadeira sem fazer nada? Onde é que tá a fiscalização? Tem que limpar terreno. Tem que cobrar dos donos de terreno a limpeza. Ah, brincadeira, hein? Eu vou pro intervalo, volto já, você não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho